E o Conecta PE desembarca em São Paulo. Olha só, a gente vai conhecer a história de um artista cearense que aos 12 anos chega aqui a São Paulo, mas já corria nas veias aquele sonho de ser artista, de ser músico, que você cantou. Eu estou falando sabe de quem, minha gente? Eu estou falando de Chico Cabelo. Esse brodaço aqui, um amigão, que tem uma história linda de vida e a gente precisa conhecer. Conecta PE está realmente invadindo o Brasil e para todos os lugares. E aqui a gente está tendo a honra de conhecer a história desse grande artista que começou aos 12 anos. Foi isso, Chico. E de lá para cá, eu tenho certeza que não foi fácil. É, tenho muita dificuldade, mas graças a Deus, comecei um pouco cedo, mas graças a Deus hoje está tudo se encaixando, está tudo indo muito bem. Aquele paixão pela música já era de criança mesmo, Chico? Desde criança que eu tive essa vocação para a música, que vem de família, vem de gerações. Então eu sempre me dediquei muito para a música. E desde cedo que eu venho já... Aqui como foi que você começou? Foi num ambiente parecido com esse aqui, um barzinho. Sim, sempre foi barzinho, restaurante, casa de shows, mas comecei nos barzinhos. Sempre tocando muito nos barzinhos, fazendo shows. Até chegar a essa fama toda aqui em São Paulo, Chico, como foi? Você enfrentou algumas dificuldades que a gente sabe que todo artista enfrenta. Sim, dificuldade nós todos temos, né? Mas a gente sabe que no caminho a gente vai enfrentar muitas dificuldades. Mas com certeza, lá na frente, Deus trouxe o propósito melhor para a gente. E a gente vai se agregando em tudo isso. Graças a Deus, hoje já está bem melhor. Mas continue tocando nos barzinhos ainda, fazendo shows nos barzinhos. Mas graças a Deus, tem dado uma melhora muito grande para mim. Graças a Deus, está bem melhor. E os amigos também colaboraram com isso, né? Você, com certeza, fez vários amigos. A gente percebe como a sua relação com eles todos aqui é muito profunda. E a sua música acabou tocando o coração dessas pessoas também, né? Sim, sim. Eu gosto de transparecer a música, da unidade para mim. Eu gosto de transparecer essa coisa da música, que é infinita. A música é infinita, né? Então, eu gosto de passar essa positividade para as pessoas, né? Passar o amor que a música tem, falar muito de amor. Então, só é isso aí. Eu gosto de passar isso para as pessoas. Chico, a gente está conhecendo esse artista com essa simplicidade, com esse caráter amigo, de muita fineza. As pessoas realmente admiram por onde a gente vai. A gente acompanhou um pouco da trajetória do Chico aqui nas noites, nas casas de show. E a recepção das pessoas é muito interessante. Essa relação com as pessoas é muito importante também, né, Chico? Muito, cara. Eu sou um cara que gosta... Sou muito povão. Eu gosto de estar no meio do povo. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de cumprimentar todo mundo. Esse é meu jeito. Eu não vou mudar. Então, eu tenho essa facilidade de lidar muito com o público. Então, eu sou um cara que fala com todo mundo, interesse com todo mundo. Eu acho isso muito gratificante para mim. Para as pessoas também, que falam muito bem de mim nessa parte. Graças a Deus. É isso aí, minha gente. A gente está conhecendo o artista Chico Cabelo, que tem essa trajetória que começou muito cedo. E realmente, até hoje, enfrenta todas essas barreiras, mas com muito otimismo, com muito carinho e atenção do povo. Mas eu acho que a curiosidade de quem está vendo aí o Conecta é também ver a sua música. É conhecer um pouco da sua música. Então, eu acho que a gente pode também, de repente, mostrar um pouco esse lado musical, essa parte da música, para que as pessoas vejam também, né? Tá bom. Vamos fazer um textinho de uma música aí, que eu canto muito. As pessoas pedem muito essa música. Pede muito para mim cantar. Então, eu vou cantar um pedacinho dessa música. Entendeu para vocês? Opa! Olha quem está aqui. Meu filho, meu filho. Vou cantar um pedacinho. Vai lá. Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Essa música é uma música que eu canto sempre no meu show. Os pessoal pedem muito. É uma música que se identifica muito comigo. É isso aí, minha gente. Foi só um aperitivo, viu? Porque vocês vão conhecer, com certeza, logo, logo. Esse cabelo vai estourar aí para o Brasil todo. E todo mundo vai conhecer esse grande artista, essa grande pessoa, que é o Chico Cabelo. Esse é o Conecta PE, aqui em São Paulo, viu? Olha só. Obrigado, Rafael. Valeu. Posto São José. Qualidade certa combustíveis. Análise de combustíveis com rigor. Tudo para garantir a qualidade que você procura. Aliado ao preço e o atendimento personalizado. Com a melhor equipe de frentistas. Variedade em lubrificantes. E galeria, oferecendo diversos serviços e produtos. Posto São José. A preferência da cidade. Em Araçoiaba, Pernambuco. Hiorão. Pernambuco. Márioời.